Música E no Facebook do Standoff 2 Que é a atualização 0.9.6 Eu vou estar lendo o que vai vir aqui E tentar Ver o que é bom ou ruim Mas pelo visto só tem coisa boa aqui Primeiro é o Marketplace Que é o mercado Você vai poder vender skins, trocar Com seus amigos O que vai vir, mano? Modificação no mapa província Como vocês podem ver, mano Aqui no província, acho que não vai mudar muita coisa não Só vai abrir aqui Um lado aqui pra A, mano Acho que só vai ser abertura essa parte aqui, hein, mano Pra lá acho que não vai mudar nada não É minha opinião, mano Nova região Brasil, mano Sem dúvida que é uma das melhores coisas que vai vir nessa atualização E a não ser a melhor, hein, mano Finalmente vai ter um servidor top de linha, mano E depois aqui Uma coisa que não vai importar nada pra gente Que vão melhorar o servidor da Rússia Não sei se vai mudar alguma coisa, acho que não Remove Shot Machine Vão remover a 12, mano Ah, mas eu não usava mesmo, então Pra mim não vai mudar muita coisa, mano Tráfico com Sumition Acho que isso aqui também não vai mudar muita coisa, mano Eu nem sei o que que é, né Mas acho que não vai mudar muita coisa, não Aqui habilite, delete Essas porra aqui é Pra pagar o histórico de mensagens do Da caixa de entrada aqui do Stand Off 2 Uma nova faca, mano M9, mano Essa aí, mano, quem ganhar vai me emprestar a conta, mano É muito foda ela, mano Eu tô ligado que faca é Eu até vou deixar uma foto aqui, mano Pra vocês verem como que ela é, tá ligado Vocês que, sei lá Eu não curto muito CSGO, não sabe Tá aí na tela pra vocês verem, mano Inspeção na AWP M40, a Matapombo E a M9, a faca MarksAbdolfPlayers Aí é nada mais, nada menos Que o nome aparecendo em cima do jogador, mano Tipo, se estiver jogando comigo Em cima do meu boneco Vai tá a Águia Noob Escrito tipo o Nick, tá ligado Então, galera Esse foi o vídeo, mano Se inscreve no canal, mano Lembrando que amanhã vai tá sendo Águia Responde 4, mano Então deixe sua pergunta lá no Águia Responde 3 Que eu vou tá fazendo amanhã a gravação Provavelmente outro dia Daqui uns 2 ou 3 dias 2 no máximo Eu vou tá postando aqui no canal Beleza, mano Então se inscreve no canal Valeu e fui